Família, começando mais um vlog dentro do evento já, Baile do Fera, DJ Guimarães já está no palco, vou gravar pra vocês o evento inteiro, então acompanha aí, se liga aí que vocês vão gostar, bichou? Já deixa o like, se inscreve no canal e não perde nada, acompanha que nós estamos de volta! O papo, cuidado, tu abraçou o papo, a tropa FB tá te esperando no barraco, o papo, cuidado, tu abraçou... Um homem aí, show brabo, ele é isso, hein? Porque naipa, tem muita coisa que eu vi aí acontecer, então acompanha aí no canal, não esquece de se inscrever, bichou? Coro do que passa! Não se esquece! O marido desse! Tch, 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 tch... Vem, vem, vem! Aproveita e cê... Pra tirar foto posturado... Não é do mar, coragem não! É o que tem? Rapaziada aí ó, o homem tá aí, é isso, hein? Esquece, show brabo... Vamos junto, hein? Eu mostrar aqui ó, é isso... Vamos junto, rapazada! Fico homem... Fico homem hoje, viu? Fico, aguenta a doido, viu? Fico, aguenta a doida! Pese daqui... Depois daqui é rápido, esqueça aquilo! Maravilha! Friendinho, ele e Gada porной do! Yes! Jovem rapaz! Tch... Fico Foi! Foi! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música 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 Oh homem Esquece Hoje vai levar a sua Senão não me dá meu dinheiro, nem se devemos Vou ter que fazer o bijkse E olha que a conta aqui está gorda E agora Vou querer ajuda Música Hoje eu estou com a gente O flag de hoje Eu quero que eles vá embora Você era mais humilde, viu? Por isso que eu estou agora, agora eu confesso com a Natália. Falso! Eu estou valendo nada desse lugar. Eu estou valendo nada. Esquece! Conheceu? Conheceu, então me coloquei. Tá muito louco. Martigado. Aí vai, a roletinha do cara. Diz o ano, deixou 9 mil aqui, fi. Boletinho pagou? Boletinha. Boletinha. Fuguetinho, te amo. Te amo. Cidade é dobrada, na tiranete e na tempi. E eu quero ouvir geral. E no Pantanal, só mano, mil carros, vilajar com isso. E o verso é o Brasil. Calma, calma. Abelinha. E a roletinha de mirola. Liberta a casada com isso. É só vocês. É só quem? Que? Ela vem. Puta que pariu. Rapaziada! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu quero acertar!